Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A UERGS anunciou nesta semana a abertura de 1.605 vagas para a campanha de ingresso de 2017. Com a decisão tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, foram ofertadas 140 novas vagas em relação a 2016. A novidade está nos cursos de Administração Rural e Agroindustrial, aberto para a Unidade de TAPES e também bacharelado em Agronomia, ofertado pela Unidade de São Luís Gonzaga. A Universidade utilizia o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, como forma de ingresso em seus cursos de graduação. As inscrições para o Enem são até o dia 20 de maio de 2016 e as provas ocorrem nos dias 5 e 6 de novembro. A Universidade de São Luís Gonzaga A Universidade de São Luís Gonzaga